Qual da legião que a gente vai tocar? Vamos gravar o Mendes Cedo que tá mais arrumado, aí o Dado vai guitarrando. Toca em Ré mesmo? É? Claro, tem que ser. Eu me lembro que essa música, o Renato que gravou o baixo e foi com o meu baixo. Exatamente. E essa música, enfim, foi a primeira música, assim, que eu tenho a composição junto com a rapaziada, né? Foi a primeira, que quando o Hermano foi lá pra Brasília, tinha que apresentar as bandas pro Hermano, que tava escrevendo a mistura moderna, a pipoca moderna. Aí o neguinho falou, ó, é em 10 cedo, faz aí, faz uns barulhinhos. Falei, opa, tá tipo Gang of Four, ó. Vambora. Aí foi assim, a música aconteceu, aí fez a demo, não sei o que lá. Enfim. Aí fez a demo, é. Mas... Então vamos, é em 10 cedo? Bora. Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Ah, era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Ah, eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Ah, eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda cedo Ah, 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 ah Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei mais O que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê Eu disse, eu não sei Cedo, 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 cedo Eu disse, eu não sei Cedo, 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 cedo Eu disse, eu não sei Cedo, 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 cedo Eu disse, eu não sei Cedo, 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 cedo Eu sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobri Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo? Aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei mais O que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê Aí eu dizia ainda cedo Cedo, 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 c A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL